Atenas 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 Sua Atenas 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 Está tudo limpo agora. Vamos! Nós vamos ficar, Alexios. O quê? Por quê? Tenho meu trabalho. Não posso deixar os atenienses no estado em que estão. Não precisa de nós para proteger Aspasia. Deixe Atenas conosco. A cidade foi tomada. Esta não é a mesma Atenas que você conhecia. Por isso preciso ficar. Temos que recomeçar. Ah, tem certeza? Eu vivi como um ateniense. E morrerei como um ateniense. Então façam uma coisa por mim. Vocês dois. É só dizer. Recuperem o corpo da Phoebe. Façam um funeral digno. Tudo o que ela merece e mais. Obrigado. Hora de ir, Alexios. E eu espero ver vocês dois de novo. Vivos. Quanto mais nos distanciamos de Atenas, maior o silêncio. Como se houvesse paz. Mas sei que não. Sinto muito, Aspasia. Por Pericles e Atenas. Você não precisa se desculpar. Por nada. Fiz tudo o que pude para proteger as pessoas. Ninguém pode contestar isso, Alexios. Mas o culto do Cosmo tinha um plano que não vislumbramos. E eles atacaram bem na hora certa. Quanto a Phoebe... Não, é comigo. Eu era responsável pela Phoebe. Devia tê-la deixado perto de mim. Foi um erro. Não. Eu queria me desculpar. Não foi sua culpa. Me desculpe. É mais uma morte na conta do culto. Farei cada um deles implorar pela vida antes de matá-los. Essa hora chegará. Por hora, vamos olhar para o futuro. Você tem um destino? Esperava que você me ajudasse com isso. Sim, verdade. Essa mulher... Fênix. O navio dela era o canto da sereia. Fênix. Sim, conheço o nome. Pelo que soube, o navio dela estava ancorado na ilha de Naxos. Então vamos para Naxos. Ver a Fênix. O navio dela estava ancorado na ilha de Naxos. O navio dela estava ancorado na ilha de Naxos. Nós vemos... Nós vemos... Velocidade de navegação. Vamos lá. Baixar os reis. Mais rápido! Poseidon, ouve-nos! Você está com medo? Por que gostaria com medo? Poseidon está testando a drasteia agora mesmo! Reze a tenda por proteção! Os reis não conseguem na terpente! Em frente! Mais rápido que podemos! Queimadores! Remem! Preparar para o impacto! Parece alguma coisa valiosa! Aumentem a velocidade! Agora sim! Vem com mais rápido que podemos, comandante! Segura! Vamos lá! Seguiram para o barabé! Vamos lá! Estamos em velocidade máxima! Em frente! Mais velocidade! Estamos seguindo agora! Vamos lá! É impossível manter essa velocidade! Assumir menos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Vamos lá. 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 Mal, Vamos lá. 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 Nossa, está tentando provar algo Você vai ser o Albufairo 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 Eles não sabem com quem estão se metendo Você lembra o Nicolaus Você luta igualzinho a ele Ardio e sem piedade Ele ficaria orgulhoso Nunca esqueci do que vocês dois me ensinaram Eu tive uma boa educação Queria que você fosse invencível E você é O que aconteceu em Argólida depois daquela noite? Eu achei sua irmã e corri até um jovem aprendiz de doutor, Hipócrates Pensei que tinha te perdido Não aguentaria perder vocês dois Falei com ele recentemente Aquela noite ainda o assombra Meu coração partiu quando os curandeiros de Asclepio disseram que Cassandra morreu O meu mundo era vocês dois Mas ela viveu Mentiram para você Eles devem ter percebido que ela era especial e a entregaram para o culto Vamos salvar ela do culto, Mater Traremos ela de volta O culto é insidioso Quando colocam as garras, não soltam mais Receio que ela não tenha salvação Eu achei você, não achei? Sei que podemos salvá-la Juntos Não entendo por que o culto perseguiu a nossa família Há muitas razões, criança O que nós fizemos para eles? Agora que nos reunimos, a melhor pergunta é o que podemos fazer para eles Eles nos temem Seus ancestrais são uma pedra no caminho deles às gerações Eles concluíram que precisam nos eliminar para garantir que seus planos se realizem O culto vai pagar por tudo o que fizeram à nossa família E ao mundo grego Você tem poder, criança Mas não pode derrotar aquela fera só com espadas e lanças Usarei qualquer arma para que sofram como nós sofremos Sei que saiu de Esparta Mas como você acabou nesta ilha? Não pude ficar com Nicolaus depois do que ele fez Tive que sair de Esparta E por que aqui? Vi uma oportunidade de ajudar pessoas, criar alguma coisa Fui eleita para governar e proteger essa ilha contra quem destruiria o que construímos Você fez umas coisas incríveis aqui Naxos tem sorte de ter você como líder Tive alguns percalços no caminho Mas tenho orgulho do que conquistamos Uma pena que não haja mais líderes como você Vamos continuar essa conversa em algum lugar sem o cheiro da morte no ar Cavalgue comigo Esta é uma ilha linda É sim Esparta nem se compara com as nossas praias Esparta Eu só me lembro do abismo do Monte Taiguito Quando levei você até a Pitya quando era bebê Ela não disse nada sobre esse pesadelo Ela disse que você tinha potencial A Pitya não é capaz de viver tudo Anda! Seu general agiu rápido Alertando a todos Timu sabe que Paros é uma ameaça Eles deixam isso bem claro Nada é mais claro do que enviar soldados Nunca houve acordo Se havia no passado, acabou faz tempo Hoje não tem como pensar neles como nada além de inimigos Inimigos que posso ajudar Conversaremos isso depois Mas acho que tem Paros precisa ser detida Paros precisa ser detida O templo está tomando forma, Evanglos Vai continuar em ruínas se não conseguirmos doações Soldados não vão arranjar os fundos Será preciso se não quiser que nosso inimigo destrua o templo Mas verei o que posso fazer É uma boa ação começar a reconstruir Ligdami foi um grande homem e merece reverência A luta dele contra a corrupção e a oligarquia são lições que todos devemos lembrar Pretendo sim terminar o templo Obrigado, Fênix Este tem sido um dia estranho Quase um dia bom Já tive dias bem piores Eu também Você cresceu e se tornou um homem notável Mas veja o que carrega um fardo nos ombros Encontrar você diminuiu o peso, eu acho Que bom Mas me pergunto por que os deuses quiseram nos reunir agora Acho que eles pensaram que já era hora da nossa família se reencontrar Se queremos nos unir de verdade Nós teremos que achar Cassandra e resgatá-la das mãos do culto Eles são a fonte do nosso sofrimento E vão fazer o mesmo com outros se nós não agirmos Deixei essa vida para trás quando saí de Esparta Minha preocupação agora é com o Naxos Eu posso ajudar nisso Nós podemos defender Naxos e depois caçar o culto juntos Mirini, o simpósio está para começar Pelos deuses Desculpa, querido, eu me esqueci Prepare os cavalos, vou partir já O simpósio? Preciso mostrar ao povo que a líder deles é forte e está no controle Às vezes o rosto que mostramos para o mundo precisa manifestar força Ainda que o caos more dentro de nós Vou ajudar você a deter o culto Mas tenho que garantir que Naxos viverá sem mim antes de poder ir embora Do que precisa? Paros precisa ser neutralizada Primeiro vamos enfraquecê-los Quando estiverem vulneráveis, eles vão acabar se precipitando e aí atacamos O que você tem em mente? Temos que fazer com que a frota de Paros avance para destruí-la Mas meu almirante Euneas desapareceu O navio dele ia para Paros negociar uma trégua, mas ele jamais voltou Não se preocupe, eu vou achá-lo Se precisar de mim, estarei no simpósio Só que tente fazer uma cara menos assustadora se decidir aparecer por lá